O que é a Guarda Civil Municipal? Já na tarde, no final da tarde do último sábado, também na região rural, área rural aqui de Rio Claro, localizou um veículo Gol Branco. O veículo estava sem as rodas e também sem a bateria. O veículo também é produto de furto aqui em Rio Claro. Um caso de ato infracional foi registrado pelo setor policial pela Polícia Militar na Avenida M3, no bairro da Vila Martins. E foi ontem, domingo, às 17h55. A vítima foi uma mulher de 36 anos. Ela chegou a ser agredida e também ofendida pelo filho adolescente de 16 anos de idade. Só que o filho estava muito alterado, teria feito uso de entorpecente. A Polícia Militar esteve no local e ele acabou ofendendo os policiais militares que foram atender a ocorrência e chegou até puxar a farda de um dos policiais militares. A ocorrência foi registrada de ato infracional à adolescente em fratura. Um veículo foi localizado pela Polícia Rodoviária da base aqui da região de Rio Claro, da 2ª Companhia. E o fato aconteceu ontem, domingo, por volta das 4 horas da tarde. A ocorrência aconteceu no trecho da SP-225, a rodovia Paulo Nilo Romano, no quilômetro 106, já na região que dá acesso à Itirapina. Na verdade, foi um veículo, produto de roubo, que foi localizado. O veículo que foi localizado, abandonado, estava ali no local da pista, no acostamento, um Toyota Corolla Preto. Este veículo, com placas de São Carlos, pertence a um médico de 32 anos de idade, morador em São Carlos. O veículo, produto de roubo, estava abandonado no local e, dentro do veículo, havia alguns produtos que foram apreendidos, como também foram apreendidas duas blusas e bebidas alcoólicas. Havia sinais de acidente de trânsito deste veículo, que foi recolhido, apreendido. E a ocorrência apresentada ontem, no começo da noite, no plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui em Rio Claro, na região da Rua 12, com a Avenida da Saudade. Roubo de veículo aconteceu no bairro da Santa Cruz. O fato aconteceu ontem, pela manhã. A vítima foi um senhor, de 71 anos de idade. Ele teve o seu veículo, um Toyota branco Hilux, que foi roubado por um indivíduo pardo, que estava armado com revólver. Este indivíduo desceu de um carro, conduzido por um comparsa, um Gol Cinza, e fugiu, logo em seguida, para o sentido da Avenida Visconde do Rio Claro, com a Rua 14. A Polícia Militar atendeu a essa ocorrência. Roubo contra transeonte aconteceu no bairro do Jardim Portugal, ali próximo da Vila Operária, naquela região que dá acesso ao Lago Azul, apenas com um ponto de referência. Esse fato aconteceu ontem, domingo, sete e dez da noite. A vítima, na ocorrência, uma mulher de 57 anos. Ela estava próximo da praça, quando foi abordada por dois indivíduos brancos. Estava numa bicicleta. Ameaçaram a vítima de agressão e acabaram roubando sua bolsa, que havia documentos e também alguns pertences da vítima. Os assaltantes fugiram logo em seguida. Levaram também o celular da vítima. A Polícia Militar estourou dois pontos de tráfico de drogas na parte sul, na região sul, aqui de Rio Claro, no sábado, no final da noite. A Força Tática da Polícia Militar, no sábado, por volta às dez horas da noite, conseguiu deter um traficante no bairro Terra Nova. Com o acusado, mais de cem pentorfes de cocaína foram apreendidos. E também a equipe da RUCAM, que é a Honda ostensiva com acompanhamento com motocicleta da Polícia Militar, no sábado, no final da noite também, no Jardim Guanabara, estourou um outro ponto de tráfico de drogas. Uma certa quantidade de cocaína, maconha, vinte e quatro pedras de crack foram apreendidas, um menor acabou sendo detido, um celular que foi abandonado também foi apreendido. E um suspeito, aparentando ter mais ou menos trinta anos, ali no Jardim Guanabara, ele conseguiu fugir do cerco policial. Mas a quantidade de torpecete foi apresentada no plantão policial permanente, já no sábado, no final da noite. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade YouTube. Basta acessar youtube.com.br e fazer a sua inscrição.